Agora olha, que coisa linda e interessante, esse Deus que se relaciona com você, ele quer que você fale com ele detalhadamente tudo, tudo que te inquieta e que te produz ansiedade. O que perturba você? O que incomoda você? O que está machucando você? Você tem que dizer, meu filho, ele quer ouvir detalhadamente, que coisa linda, Deus quer ouvir, mas ele sabe, mas ele quer te ouvir. Filipenses 4,6 diz, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pelas orações e súplicas com ações de graça. Para com essas orações inócuas, Senhor, tu sabes do que está acontecendo comigo, Senhor, tu sabes da minha luta, fala a luta, meu irmão, diz o que está acontecendo com você, Senhor, tu sabes, tu sabes, tu sabes, o que é que é, a irmã está querendo um casamento e fica para Deus, Senhor, tu sabes, fala, minha irmã, que tu quer um macho, fala, que tu quer uma espada, que tu quer um homem de Deus, para cuidar de você, dá detalhe, minha irmã, não exige muito, mas dá detalhe, fala, começa a especificar muita coisa, aí, mas perde a Deus, né, perde a Deus, você tem que falar, Senhor, estou precisando de um homem de verdade. Eu vou falar um negócio aqui, vocês podem achar que é brincadeira, mas eu sou pastor, lido com gente, atendo gente, se você pensa que eu só sou pastor de púlpito, você está por fora. Eu vou dizer um negócio aqui, porque talvez alguém está precisando ouvir isso aqui, se tiver uma pessoa só, eu já estou satisfeito, olha o que eu vou dizer. Minha irmã, vou começar com as irmãs, vale para onde para a mulher, vou começar com você, minha irmã. Você, antes de ser crente, você botava para quebrar, escute, a irmã, poderosa, e se relacionava com um cara que também botava para quebrar, está certo? Aí, foi casada com um cara, o cara era homem, mas era homem, era macho, né, se satisfazia na intimidade, o cara te abandonou, divorciou, Aí você encontrou Jesus, vem para a igreja, o que é que você tem que fazer? Você tem que orar, agora não posso viver nessa vida promíscola, eu tenho que orar para Deus mandar um varão de fogo. Mas de fogo, não é para falar língua estranha não, é um outro fogo. Eu estou falando, sabe por quê? Aí não ora, não ora, não fala com Deus, aí encontra um cara aqui na igreja, meu Deus, que homem santo. Oh, meu senhor, que maravilhoso. Só que o cara, não é de visitar a congregação sempre. Senhor, meu Deus, eu tenho que falar, minha irmã, só que o irmão não é muito afeito, os hormônios dele é meio baixo. Aí você, vocês estão rindo? Eu sei, eu atendo gente, e eu sei o que é que eu estou falando. Por que não orou? Por que não falar com Deus, senhor? Tu sabe que tem aqui uma energia grande, me dá um santo para poder jogar no mesmo time. A gente está rindo, depois casa, aí vem problema. Eu sei o que é que eu estou falando. Mas vem problema, pastor, sei o que esse cara é, não sei se ele é meio, meio lá, meio cá, não me procura, não sei o quê. Por que não orou antes? Por que não pediu a direção? A mesma coisa é o homem, pô. O cara era da pá virada, é homem, é homem, meu irmão. Macho! Macho! Fêmea atrai! Fêmea, macho atrai! O cara era da pá virada, veio para o evangelho, aceitou a Jesus, entregou a vida a Cristo, agora eu tenho que casar, porque eu não vivia com um monte de mulher, mas agora não, agora eu tenho que acertar no princípio que está na Bíblia. O que é que ele tem que fazer? Ah, eu achei, ai, que irmã lindinha. A irmã é quase um freezer, cheia de nojinho. Ah, Jesus ajuda a nós. Ah, meu senhor da glória. Ai, cheia de tabu, porque minha bisavó disse que aqui isso não pode, aquilo não pode. Apesar que isso é conversa fiada que um homem quer homem, a Bíblia diz que o corpo da mulher pertence ao marido e o corpo do marido pertence à mulher. 1 Coríntios, capítulo 7. É só você ler os quatro primeiros versículos, estão lá os princípios de um relacionamento, do casamento, do casal. Certo? Um homem, um somebody love. Homem não foi feito para forçar a mulher a nota, nada, porque quem tem a preferência na relação sexual é a mulher. É o que diz 1 Pedro, capítulo 3. Dando a mulher, honra. Marido tem as relações sexuais com entendimento com as vossas mulheres, dando a mulher, honra, como o vaso mais fraco, porque o homem tem o poder da força. Então, a Bíblia está dizendo, olha, quem tem preferência é a senhora. Ah, como é que o povo fica animado? Eu estou, rapaz, isso é Bíblia. Não foi o diabo que fez o sexo não, meu filho. Foi Jeová. Aí não ora. Ah, porque, irmão, você está atravessando uma luta, tem um satanás, tem um capeta lá no trabalho, tem um demônio perseguidor. Ah, não sei o quê. Aí você ora, detalha para Deus. E por que nas questões da sua vida você é espírito, alma e corpo? Por que você não fala para Deus? É isso que Paulo está dizendo. Ei, você fala coisas para amigo que não pode falar para qualquer pessoa, concorda comigo? Você quer amigo? Eu tenho amigos que eu falo coisas que... É um grupo restrito que eu posso falar algumas coisas. Você vai na esfera de relacionamentos, tem coisa que você fala aqui nesse nível, tem coisa que você fala aqui nesse nível, tem coisa que você fala aqui. Aqui é só a mesma coisa. Deus, Ele quer ser teu íntimo. Você pode dizer detalhadamente qualquer coisa para Deus. É isso que Deus está dizendo. Ei, eu quero me relacionar com você nos detalhes da tua vida. E essa conversa de um Deus distante até dentro da igreja, Senhor, será que tu está me ouvindo? Ei, oi, ei papai. Ah, tu sabe, tu sabe, né? Estou precisando. Diz o que está precisando, meu filho. Estou precisando.